O gordinho de um momento sumiu, tava falando pra porra, pensou que o nego não tinha patrão pra defender ele não né, tava calado, mas você apertou muito a mente do meu menino, agora eu entrei na sua, bora gordinho, vai ser preço de queimada, bora faz uns corre, e aí gordinho, faz valer essa viagem minha que eu vou de avião, é caro, faz valer gordinho, bota qualquer 100 mil, aquelas coisas mais pra frente, Gordinho, deixa eu lhe falar uma coisa, até minha reluque eu boto no nego aqui nessa aposta, agora confia no seu vaqueiro, você não confia né, nem no seu vaqueiro, você não confia no seu cavalo que ele não vê a faixa, ele fica exigindo, tá pensando que eu não entendo nele, ele tá exigindo o vaqueiro abrir antes, aí por isso que queima, ele não tá chegando manso na faixa não, eu vou mostrar o vinho. Eita menino, que eu nem dormi direito, com esse Christian Bell na minha mente, bora gordinho, bora pra 500 mil, como é que vai Christian Bell, se eu não tenho o Todd igual você tem, agora o Rabicó tem que aparecer, apareça viu Rabicó, nossa proposta tá pega, e se você quiser ir pra 5 parada daquela ou 10 parada, o gordinho já arrumou o Todd, dobrado, vocês é o bom, vocês é o bom da boca né, esse Rabicó entrou em uma, ai Rabicózinho, cuida Rabicózinho que o gordinho tá por cá pronto, preparado, e tô chegando viu, apareça que eu tô te aguardando meu filho, começaram a compor a música, pra ir pro Fantástico, me diga, me diga, Tchau, tchau.